Olá, eu sou Cristina Botalo e vou apresentar nesta mini aula uma técnica de pintura em tecido sombreada com contorno grafitado um trabalho como esse Essa é a almofada, ela já está costurada, montada e a pintura é feita na popeline branca então eu risquei a popeline e embaixo tem um cartão preparado com cola permanente só que eu vou fazer o passo nesse pedacinho de tecido aqui que inclusive eu já adiantei eu vou ensinar a fazer duas aplicações diferentes de tinta o sombreado e o contorno então eu vou começar com esse sombreado está feito com dois tons, que é o amarelo cadmio e o laranja então a primeira etapa é preencher o fundo da área com a cor de fundo dependendo do motivo que você vai trabalhar então no meu caso, o peixe, ele tem o amarelo aqui na carinha e nessa outra área aqui, que é o rabinho então eu vou colocar a tinta eu até posso depositar uma quantidade maior e vou espalhando e o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é bem importante é o pincel que eu estou utilizando esse é um pincel chanfrado ele não é chato, ele tem aquele ângulo cortado na diagonal esse pincel já vem assim pronto para a gente utilizar e ele facilita muito a aplicação vocês estão vendo eu vou umedecer levemente a tinta com água ela desliza mais fácil é tinta para tecido é um tom de amarelo cadmo que é um amarelo um pouco mais intenso e com esse pincel chanfrado eu consigo fazer bem feito todos os cantinhos então mesmo quem não tem tanta prática de pintura vai conseguir trabalhar super bem desse jeito a tinta espalha fácil se o pincel estiver amudecido mas é importante você não diluir a tinta para tecido nunca porque se você dilui a tinta se você misturar água na tinta ela vai escorrer então preenchida a área inteira na cor que você está trabalhando você vai trocar de pincel para pegar a cor que vai fazer o sombreado você vai trabalhar agora com o pincel pata de vaca então eu vou pegar o laranja eu coloco a tinta pouca tinta sem diluir apenas na parte mais alta do pincel e vou fazer esse movimento aqui eu vou dar batidinhas com o pincel posicionado na vertical pincel em pé e eu vou contornar aqui essa parte do corpo do peixe para fazer o sombreado essa área vai ficar mais escura e o restante mais claro é importante vocês terem a mão um paninho úmido para você tirar o excesso de tinta do pincel sem precisar lavar toda hora e agora você vai dando batidinhas para o efeito sombreado ficar mais suave você pega um pouco da cor clara o tom claro no pincel e vai dando essas batidinhas aqui em direção à parte escura o sombreado ele fica bem delicado eu vou mostrar aqui vou virar para vocês nessa área da cara do peixe que já está seca dá para ver muito melhor a parte clara lisa e a parte sombreada feita com a batidinha então você consegue esse efeito sombreado facilmente com essa técnica eu vou fazer mais um pouco agora vou trocar aqui o meu passo segunda etapa eu já fiz essa mesma sombra essa mesma combinação de cores eu fiz aqui aí aqui eu trabalhei com rosa e púrpura e aqui com o rosa ciclame e o violeta então o peixe praticamente já está pronto só faltam os detalhes o olho em branco e eu comecei a pintura do fundo o fundo eu trabalhei com uma cor o azul turquesa misturado com branco para ficar um tom mais claro e eu vou fazer a pintura exatamente da mesma maneira eu vou começar com a cor mais clara e vou aplicar esse tom mais claro aqui na parte inferior do tecido eu vou até trocar de pincel vou usar um pincel um pouquinho maior quando você trabalhar as maiores você pode até utilizar um pincel chato ele vai cobrir melhor sempre eu umideço o pincel mas não diluo a tinta isso é importante para que a tinta não escorra como eu já falei para vocês eu já preenchi toda a área com a mistura de azul turquesa e branco e enquanto a tinta ainda está úmida isso é muito importante vocês observarem para fazer o sombreado aqui com as batidinhas é preciso que a cor de baixo ainda esteja úmida eu peguei um tom mais escuro o azul turquesa com branco também só que com menos branco mais azul e vou fazer a mesma a mesma técnica que eu já mostrei anteriormente vou pegando a tinta forte eu posso colocar uma quantidade maior parece que é muito mas a gente vai espalhar essa tinta com o próprio pincel então primeiro você posiciona de uma forma mais grosseira mesmo aí você vem limpa o excesso de tinta do pincel pode ser num paninho úmido pode ser num papel absorvente o importante é tirar toda a tinta do pincel e voltar apenas dando as batidinhas como a tinta de baixo ainda está úmida como a tinta de baixo ainda está úmida elas vão se misturar facilmente a cor mais clara com a cor mais escura e aí o sombreado vai ficar bem natural não fica aquela coisa marcada ou manchada essa é a técnica de pintura com sombreado que eu utilizo em quase todos os meus trabalhos essa mesma técnica esse mesmo método você pode usar para pintar tela para pintar madeira para pintar porcelana depois de seca as tintas vão dar uma clareadinha aqui a gente continuaria o trabalho até chegar nesse ponto aqui nesse estágio ele já está todo pintado então agora só falta fazer o grafitado o que é o grafitado? é esse contorno aqui esse traço que define o desenho que dá uma outra cara para o seu trabalho como que eu vou fazer esse grafitado? eu peguei a tinta para tecido prata ela vem no potinho comum e coloquei numa bisnaguinha com bico aplicador então a tinta comum para tecido só que no frasco com o aplicador e aí você vai simplesmente vou virar aqui você vai fazer o contorno posicionando o frasco não precisa apertar a tinta vai saindo naturalmente ela fica assim em relevo porque ela está molhada mas a hora que ela secar vocês vão ver que ela vai ficar exatamente como está ali na parte de cima ela vai ficar um prateado bem brilhante e a tinta sem relevo eu não quero nesse trabalho eu não quero o efeito da tinta relevo os traços podem ser interrompidos e você faz assim umas bolinhas os detalhes também fica interessante vou contornar o olho do peixe eu posso fazer aqui o contorninho só vai faltar a tinta preta para definir tá? aqui também ó faltou um pequeno detalhe então realmente parece que a tinta vai ficar em relevo mas quando secar ó aqui ela já está seca ela vai ficar desse jeito aqui e o trabalho finalizado eu vou mostrar para vocês novamente é esse aqui ó inclusive o detalhe do olhinho do peixe que vocês devem fazer uma uma bolinha de tinta para tecido preta então olha só como fica a textura fica bacana não tem aquele aspecto grosseiro da tinta é mais consistente né porque a tinta para tecido é mais suave e o visual fica muito bonito espero que vocês aproveitem bastante essa dica e aí Obrigado.